Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo canal da Concausa, junto com o nosso companheirão William, William Mergulhador do Cafango Verde. Nós vamos fazer um bate-papo hoje dessa coisa tão boa da Baixada Fluminense, que é a iniciativa do Cafango, do William e tantas outras pessoas que somam nesse projeto lá em Belporrojo. William, boa noite, cara. Boa noite, Adriano, satisfação estar aqui contigo, esse bate-papo aí, tá? E boa noite ao pessoal que está assistindo a gente também. Bom, William, vamos começar conversando um pouquinho, falando de você. Você, né, com a gente já conversou há um tempo e tal, você é morador de Belforrojo, né? É daí de Belforrojo mesmo, depois você foi para a Marinha, depois você foi fazer uma especialização com mergulho. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, por favor. Tá, então vamos lá. Nasci ele criado aqui em Belforrojo. moleque mesmo de rua, tá? Mas graças a Deus, papai e mamãe deram uma boa educação. Tá? Desenvolvi minha vida aqui como a maioria da molecada, sem muita oportunidade. Porém, eu completar 18 anos, minha mãe meio que me obrigou a entrar para a Marinha. Então, me candidatei e consegui entrar para a Marinha. lá na Marinha, os meus primeiros anos de recrutamento, eu fui tocando com uma vida normal. Até que a Marinha resolveu, tá? Me colocar como... Opa, tudo bem aí? Foi? Tá, tudo bem, tudo bem. Voltamos, voltamos, voltamos. O grande divisor de água... Sim. Vai, fala. Às vezes dá ruim aí, né? Lembra que eu te falei que, não sei por qual motivo, né? Nas últimas lives, tem dado uma interrupção se ocorrer isso daí. William, só um detalhe. Essa nossa conversa, ela vai ficar no Facebook da Concausa. Depois nós vamos editar, vai subir para o canal do YouTube e vamos também dividir em pedaços, em trechos, conforme a nossa conversa, para colocar, divulgar depois por um bom tempo, né? Então, se houver uma trava, não tem problema, não. A gente continua conversando, né? E essa parte que ficar travada, depois a gente vai editar, isso aí não tem problema, tá bom? Não, tá tranquilo. Fala de vocês aí, fala de você, fala aí. Então, retornando... O Sérgio, qual bairro de Balforrojo? Sou de Heliópolis. Sou de Heliópolis aqui. Minha vida inteira foi daqui, morador da Praça de Heliópolis. Hoje em dia, eu já moro um pouquinho mais por cento, mas minha vida toda foi na Praça de Heliópolis, tá? Então, aos 18 anos, tive uma infância normal, gostei muito de vôlei, joguei vôlei minha vida inteira aqui na Baixada e me alistei na Marinha. E o grande visor de água na minha vida, tá? Foi quando eu entrei para a Marinha, que eu comecei a conseguir oportunidade. E depois de um certo período na Marinha, a Marinha me selecionou para fazer um curso. Eu me especializar numa profissão, na qual eu não me identifiquei com essa profissão. Eu não queria cursar aquilo, me especializar naquela profissão que a Marinha tinha me indicado. Eu só tinha uma opção, me voluntariar para outros cursos que fossem voluntários. Tipo assim, voluntariar para cursos que aceitassem voluntários para eles. No caso, eu tinha três opções para não cursar aquela profissão que a Marinha me tinha designado. Eu poderia ser faroleiro, especialidade de educação física ou mergulhador. Eu só tinha essas três opções, além da que a Marinha tinha me determinado, no qual eu não me identificava. Então, passei do processo seletivo para as três, fui inscrevendo para as três. Só que como mergulhador, eu mesmo nem sabia onde eu estava me metendo, na verdade, eu fui para a fugida daquela situação que eu não queria. O processo seletivo é bem antecipado, porque a concorrência é grande e são muitos exames. É muita coisa que é averiguada para você poder ser selecionado para atividade de mergulho na Marinha, para você ser formado um mergulhador profissional na Marinha. Então, foi se tocando a vida e eu consegui ser selecionado para ingressar nessa turma, na qual era composta de 46 elementos. Após uma seleção e baterias de exames, fui passando. Ingrassei nessa turma de escafandrista, de mergulhador profissional da Marinha, tá ok? Sendo que eu, morador de Belfor Roxo, mal sabia nadar rio, não sabia onde estava me metendo. Mas coisa do destino, que eu acredito muito que Deus vai colocando as coisas no nosso caminho, eu nunca imaginaria na minha vida, nem nos meus maiores sonhos, que eu seria um mergulhador profissional, sendo eu nascido e criado em Belfor Roxo. Tudo bem. Comecei o curso... Você tinha quantos anos na época, mais ou menos? Você tinha quantos anos? Ah, estava com 22 anos, quando eu iniciei o curso de mergulhador. Estava com 22 anos. E você saiu da Marinha em quantos anos? Com 18. Ah, eu já tinha 4 anos já de marinheiro. Essa primeira fase, antes de ser mergulhador, eu curti bastante, pois, além de conhecer o mundo, tá? Eu conheci o mundo através da Marinha. Eu, sendo morador de Belfor, eu não sabia andar no centro do Rio de Janeiro com 18 anos, pra você ter noção. É, eu lembro que você, uma vez, na Praia Vermelha, conversou sobre isso. Isso, eu não sabia andar no centro do Rio de Janeiro com 18 anos. E a Marinha me fez conhecer o mundo. Mas, lógico, através do meu esforço também. Por quê? Porque os cursos que eu fiz, que ela me deu no início, eu consegui ser primeiro colocado. E isso, eu consegui galgar situações melhores. Tipo, logo no meu primeiro ano de marinheiro, eu fiz uma viagem em torno do mundo de 8 meses. Então, pra mim, eu fui uma pessoa, voltei outra completamente diferente. Completamente diferente. E, logo depois que eu retornei, consegui fazer parte da equipe de vôlei da Marinha, e fui tocando a minha vida. Até o momento que a Marinha me chamou pra cursar, me especializar numa profissão na qual eu não me identificava. E minha opção foi me voluntária pra outro curso, no qual eu consegui me voluntária pra mergulhador. Aí passei todo o processo seletivo e adentrei na turma. Só que eu não tinha noção onde que eu tava me metendo direito. Tá? É um curso bem puxado, no qual exige você, além de psicologia, psicologicamente, fisicamente, e de grande esforço físico. E eu ali fui, como diria pra você, quando me apresentei pra cursar, foi até lá embaixo da... lá na Praça Moá, eu, quando me deparei, eu tinha que nadar da Praça Moá a Niterói. Foi o primeiro contato com o curso do mergulho meu. Porra, sendo que eu só sabia nadar rio. Eu não tinha técnicas de natação. Foi a minha primeira dificuldade que eu encarei nessa situação. E depois daí, meu amigo, foi só pauleira, só pauleira. Só pedreira, só pedreira. E, 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 assim, o... Qualquer pessoa que entrar na Marinha, aspas, né, que é a pessoa, o cara que é marinha tá cursando, quando há, abre a inscrição, né, pra essa especialidade, ele pode participar, né? Só que, assim, tem carano que é uma, é uma, é uma, é um setor, se eu falar uma coisa correta, me corrija, por favor, né? É um departamento, um setor da Marinha que incorre num risco grande, né? Mesmo em tempos de paz, né? É uma, é uma... são várias situações. É uma profissão... o mergulho, já considerado, depois, acredito, de astronauta, a profissão mais perigosa, tá? É... pra você ser um mergulhador profissional, você encara situações de grande dificuldade. A Marinha tem um processo seletivo bem complicado, complicado que eu falo, não falo de testar você psicologicamente, situações de, 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 de risco constante você é posto. Porque uma coisa é você mergulhar pra ver peixinho, passear embaixo d'água, curtir. Outra coisa... Já fiz com vocês. É. Outra coisa é você ter que trabalhar em água escura, corrente, levar ferramenta, levar equipamentos, montar equipamentos, fazer reflutuação, dizem calhe de embarcações, trabalhar com explosivo pra abrir passagem, reflutuação, salvamentos e resgate. Então, é complicado. E ali você não tem onde escolher onde você vai cair. Quando a gente vai mergulhar com a galera aqui, com o pessoal do projeto, vai... Águas abrigadas, é... local... Tem todo o cuidado, tem toda uma... Tem toda uma... Um processo de segurança. Já na parte profissional, não. Ocorreu sinistro ali, ou precisa do mergulhador naquela situação, não importa o local, você tem que executar o... O salvamento ou o resgate. Então, só pra ser mais... Fala aí, pergunta. Não, não, faz, completa, por favor. Só pra completar durante o curso. Então, esse curso se iniciou com 46 pessoas, se não me engano, após uma seleção de árduo. No final do curso, sobraram oito. Só se formaram oito. E eu consegui ser o primeiro colocado. Você não tem noção a quantidade de adversidade que eu tive que passar, tá? Eu não vou ficar aqui detalhando. A gente... Isso aqui seria uma live de mais umas duas horas, pra falar tudo o corrido. Porque o curso de mergulhador profissional na marinha é duração de um ano. Então, você aprende a mergulhar de todas as formas. Mergulhador de apneia, autônomo, saturado, mergulho de resgate, reflutuação... Vamos por partes. O que é apneia? O que é autônomo? A apneia é aquele mergulho que você utiliza apenas o equipamento básico. Ou que seria o equipamento básico? Máscara, esnoque e nadadeira. Ou mergulhos livres, que você usa apenas o ar do pulmão. O equipamento autônomo é aquele que você utiliza o escuba, que é o cilindro, colete, máscara, nadadeira. Mas você tem o conjunto de respiração, que é composto de cilindro, válvula reguladora e o colete equilibrador. Aí, depois, você tem o mergulho dependente, que é mais voltado também pra parte profissional, que requer toda a estrutura. Você usa capacete ou máscara facial completa, onde você consegue se comunicar com a superfície, você tem contato físico através do umbilical com a superfície. E passando até pro mergulho saturado, que seria já o top. São mergulhos mais profundos, onde são mergulhos que duram até mais de 20 dias de duração, um único mergulho. Então, mas aí é matéria pra gente falar aqui a vida inteira. Só pra ser suscrito, eu consegui terminar o curso sendo morador de Belfor Roxo, longe do mar, não tendo muito contato com o mar. O máximo contato que eu tive no mar na minha época de infância foi Paiá de Ramos. Foi ali umas duas vezes, no máximo. Nós somos contemporâneos, nós temos praticamente a mesma idade, a diferença deve ser de meses. Quando eu falo com a minha companheira Emanuele que cheguei a tomar banho na Praia de Ramos e que o top da galera da Baixada era a Praia da Ilha, hoje, com as condições de poluição, é possível a gente frequentar essas praias. E, William, a gente vai falar do Projeto Cafanga e eu sei que existe uma série de experiências, de histórias que você viveu dentro da Marinha. E o que é interessante é sempre, William, que a gente já se conhece há um tempo, a gente demonstrar principalmente pra essa molecada, pra galera que está em volta da gente, que esses sonhos são possíveis. Que é ter uma profissão diferenciada, ser uma pessoa respeitada pela sua profissão como você é, entre outros tantos profissionais, ter uma vida realmente interessante, ter uma vida de aventura, né? Ela é possível, é só a gente se dedicar, né? Isso numa bel forroxo, lembrando... Quebrar paradigmas, né? Quebrar paradigmas, você faz isso, você fez isso quando era jovem, e faz isso agora no Cafango. E lembrando que era outra bel forroxo, né? É, outra bel forroxo. Muito mais complexa, não vai entrar em detalhes, mas muito mais complicada. Nem município era, era um distrito de Nova Iguaçu. Com muita diversidade, muita diversidade. Eu sempre que eu era morador da posse de Nova Iguaçu, mais ou menos nessa mesma época. Então, a gente tinha as mesmas dificuldades pra poder acessar até um livro, né? A gente não tinha acesso a uma revista. O acesso à informação é muito difícil. Era muito difícil, mano. Acabei de falar... Acabei de falar, eu não sabia andar no centro do Rio de Janeiro. Eu fazia bico de serviço aqui por perto, com meu pai, ou ia em alguma obra, mas no centro do Rio de Janeiro eu não sabia andar. Eu com 18 anos na carne. Olha só, a gente conversou já várias vezes, mas tem um episódio do seu trabalho na Marinha Profissional, que foi o acidente com o avião da Air France, e que eu não sabia, até no nosso encontro, uma conversa que a gente teve lá, lá na sede do Cafá Fogo Verde de Língua Forrocho, que você estava em uma missão, né? Quando ocorreu o acidente em 2009, não é isso? Foi o acidente? Não recordo, mas foi em 2009, 2010, alguma coisa dessa aí. Foi em 2009, foi em 2009. E tinha duas pessoas até que a gente conhecia, que eram do Viva Rio, que estavam nesse voo. E aí você fala um pouco dessa história do caso do acidente, porque a Marinha Brasileira que chegou lá primeiro, estava voltando, né, de uma missão. Toda parte de resgate pela superfície foi com a Marinha Brasileira. Na verdade, eu estava vindo de uma missão de três meses, a Unitas Gold, uma missão que a Marinha realiza em conjunto com a Marinha Americana. Então, eu estava nos Estados Unidos, fazendo essa operação lá na Fragata Constituição, isso. Depois de três meses de operação lá, eu estava retornando para o Rio, a gente parou em Salvador, e logo na quarta-feira, isso era um domingo, eu estava em Salvador num domingo, na quarta-feira a gente chegaria ao Rio. Então, eu estava ansioso para chegar ao Rio, depois de tanto tempo longe de casa, além dos meus familiares. Eis que a gente estava no centro de Salvador, numa viatura militar da Marinha, veio e nos aborda, mergulhão, está recolhendo todo mundo para bordo, pois houve um acidente do aeronave comercial, e o único navio de grande porte na região é o nosso, e nós vamos voltar para fazer o resgate e a procura dos destroços dessa aeronave. E aí já foi o episódio, que a gente retornou todo mundo para o navio, e o navio, em vez de voltar para o Rio, depois de três meses de comissão, voltamos para o mar, para começar as buscas e procuras de corpos, de algum sobrevivente, ou de pedaços de avião. Até mesmo do fato, porque o avião estava desaparecido. Foi desaparecido. Inclusive, só foi divulgado, achamos de destroço, uma peça que eu, particularmente, que encontrei ela. A gente saiu... Vocês saíram do porto, vocês estavam na Bahia, saímos em Salvador, guinamos em direção... E foram para o local, que teoricamente teria a área de busca. Sim, sim. Está mesmo. Mas aí estavam envolvidos também aeronaves da aeronáutica, navios menores, da marinha, estavam fazendo buscas. Aí o nosso navio, chegando, foi um dos primeiros a chegar no local, e eu saía, ao nascer do sol de helicóptero, do navio, a gente ficava fazendo buscas aéreas. Achei pedaços da aeronave, achei malas, achei roupa, mas a gente não achava nada que identificasse realmente o que era a do Air France. Até que a gente já chegando próximo da costa de Senegal, eu tenho noção, costa da África, próximo ao país Senegal, começamos a achar destroços maiores, e até que eu achei a parte onde ficam os mantimentos, as bebidas, e ali, uma vez de tanto cair na água, a gente pulava do helicóptero, pegava o distorço, levava para dentro do helicóptero, do helicóptero levava para o navio, mas nada que identificasse realmente o que era do Air France, até achar essa parte onde ficavam os mantimentos, e tinha etiquetas do Air France. Aí sim, pôde ser divulgado para todo o país, que na época, eu me lembro, estava sendo bem, é bem difundida, essa informação aí, que pôde ser divulgado, divulgado, que realmente achamos destroços do Air France, e aí começou a aparecer corpos, embarcações menores, que tinham resgatado corpos também, achando, flutuando, a gente ia, passava para dentro do nosso navio, que no nosso navio, é o único que tinha frigorífica, então foi um trabalho ali de 16 dias, onde só eu retirei do mar, na faixa de oito corpos, fora os que eu pegava, à noite que se aproximava de outras embarcações, que não tinha como armazenar aqueles corpos, eu tinha que ir lá, buscar, e levar para dentro do nosso navio, e o meu navio colocar na frigorífica. Isso aí levou... É só o que eu peguei... Pode falar. Fala. Não, porque eu peguei os dados aqui no computador, o acidente foi da noite do dia 31 de maio para o dia 1º de junho de 2009, e foram 228 pessoas, 216 passageiros e 12 tripulantes que perderam a vida nesse acidente. E aí vocês, como é que teve esse... Foram as primeiras equipes a chegar no local, né? É, e começar a recolher os distorços e corpos. Foi bem próxima à costa de Senegal. E foi uma... Foi intenso. Foi punk, foi intenso. Inclusive, uma das fotos que mais foram rodadas aí aparece eu fazendo a amarração do estabilizador do avião. Eu vejo essa foto. Foi um trabalho muito difícil, porque o nosso navio era um navio de guerra, não foi preparado para transporte. Era uma peça muito grande, aquele estabilizador do avião, não sei se é esse nome que dá, era quando, depois de meio-dia de fãs, que nós conseguimos colocar na popa do navio, ele sobrou dos dois lados do navio ainda. Tão grande que é isso. Caramba. Assim, William, você teve essa experiência toda, eu acho que até que vale uma conversa sobre esse mundo do trabalho, eu acho que, de repente, na frente, a gente pode até fazer uma conversa ou uma live, ou mesmo lá no Cafão com a garotada. Vou te falar para você. Eu passo muito com a molecada essas histórias, porque essa atividade de mergulho na marinha, você faz várias atividades, vários serviços, você tem, tipo, aventuras, mesmo as aventuras perigosas. Infelizmente, já aconteceu, vinha a falecer amigos mergulhadores meus, pessoas da minha turma, que cursaram junto comigo, fazendo atividades, mesmo com toda a preparação, toda a segurança, mas com a natureza. É uma atividade de risco, é uma atividade de risco. É uma atividade de risco. Você vê os marinheiros civis, a gente teve uma época com contato com o pessoal que trabalhava na Petrobras, em projetos, direto com a Petrobras ou de empresas contratadas, e volta e meia você tinha situações de... É, 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 de... de... pessoal passou perrengue, gente morrendo, é... Isso, o curso da Marinha é muito exigente em vários aspectos, tanto fisicamente, emocionalmente, tá, porque realmente é uma profissão que eu digo pra você de coração, não é pra qualquer um. Graças a Deus, eu mesmo nunca ter imaginado que seria um mergulhador profissional ou a profissão que se eu tivesse feito toda a coisa da minha vida, eu não me sentiria um homem realizado que eu sou hoje. Legal. Mas aí, e aí você, em 2013, decide um pouco dividir, dividir essa experiência. Vamos passar pro... Aí vão pro Cafango. Primeiro, o que é Cafango? Fala pro pessoal o que é Cafango. Cafango é uma palavra derivada de escafandrista. Escafandrista é um mergulhador profissional. Então, Cafango é um termo informal pautado em companheirismo, em profissionalismo, em que os mergulhadores escafandristas da marinha se chamam. Ô Cafango, ô Cafango, vamos fazer uma faena de Cafango. Então, é um termo informal respeitoso, muito intimamente ligado ao companheirismo e profissionalismo e muito respeito. Então, vem Cafango. E o verde do nosso projeto é da parte ambiental que a gente promove e divulga aqui e tenta repassar. Então, teria um mergulhador ecológico. Cafango vem de escafandrista, de mergulhador profissional da marinha. Cafango é o termo informal entre nós, mergulhadores profissionais. Nos referimos um a outro dentro do nosso meio de trabalho. E aí, você teve essa iniciativa em 2013. Como é que você começou com isso? Você decidiu montar lá o tanque de mergulho? Como é que foi esse processo do início até o que foi? Na verdade, finalzinho de 2012, mais ou menos, eu trabalhei com... Eu sou mergulhador profissional da marinha, sou instrutor de mergulho profissional, instrutor de mergulho recreativo a nível civil aqui. Então, minha vida inteira eu já dei aula de mergulho profissional no Senai, na marinha. Minha vida inteira eu dei com mergulho. E, de vez em quando, eu dava aulas de mergulho para o pessoal aqui fora. pois eu tenho formação a nível civil também para ser instrutor de mergulho. E eu comecei a perceber o grande interesse de molecadas. Às vezes, eu ia numa escola tem uma piscina e dava aula para a molecada tipo de brincadeira, sobrinhos meus. E eu percebi que isso era uma ferramenta que atraía muitos jovens e fugia do meio deles, daquele ambiente que eles estavam acostumados. E eu via a alegria neles. Eu morava aqui em Heliópolis, já estava bem estruturado, graças a Deus, na casinha tudo certinho, mas eu não tinha aonde montar esse projeto. Conversei com a minha esposa e resolvi vender a minha casa, abraçando esse projeto, vendi a minha casa e montei um tanque de mergulho aqui, próximo ao Hospital Municipal de Braforroxo. Então, ali eu fiz toda a estrutura do projeto com praticamente todo o dinheiro da venda da minha casa, me causando um certo transtorno, mas isso aí é outra história. Mas o importante é a gente ter propósito na vida. Eu aprendi isso. Eu, por ser um morador de Braforroxo, eu, mais do que ninguém, sabia que aqui era o local para eu fazer. Eu tive convite para montar escolas de mergulho, trabalhar em outros municípios, inclusive em Nova Iguaçu. mas eu, como nasci criado aqui e sou apaixonado por essa terra de Braforroxo, tem muita coisa boa aqui, tem mais elas, mas tem muita coisa boa aqui em Braforroxo, muitas pessoas do bem. Então, abracei a causa de usar a ferramenta do mergulho para cair essa molecada até o projeto Cafango Verde. E dentro do projeto, a gente quebrando paradigmas, que digamos assim, atividade de mergulho é uma atividade teoricamente elitizada, mas quebrando esse paradigma junto à mentalidade dessa molecada, eu trouxe eles comigo, passei eles deixando eles enxergar uma outra profissão, um outro modo de viver, outras oportunidades que no Cafango a gente só não ministra atividade de mergulho, a gente passa os outros esportes também, rapel, escalada, stand-up, canoagem, tudo que a gente puder passar para essa parte de esporte, a gente passa. Mas inserido nesse contexto dessas aulas, dessas atividades, nós damos sustentabilidade, educação, primeiros socorros, pessoas vão lá contar histórias de vida, empreendedorismo, tudo que agregar da formação de cidadão, tudo que faz a criança, o jovem, o adolescente agregar na formação dele de um bom cidadão, a gente passa para eles. Qualquer pessoa que queira ajudar, vai lá, dá uma declaração de vida, dá aula sobre uma matéria, doenças sexualmente transmissíveis, aula de música, aula de jiu-jitsu, tudo isso nós já fazemos lá. Tudo isso, todo mundo que chega para agregar é abraçado e a gente passa conteúdo para a molecada. E William, falar aqui do pessoal que está mandando o recado aqui, o Maurício de Mello, o Maurício do Salão, que é meu vizinho, onde eu corto o cabelo há anos, hoje corta o cabelo e barba. Oh, parceiro do Cafango, Maurício é parceiro do Cafango, soma muito com a gente lá. Gisele Moura, Clara Moura, Clara Moura, Fábio Leite e Gabriela, Gabriela Brandão, e aí, William, falar um pouco do Maurício do Salão, foi muito interessante como é que eu vim conhecer vocês, acho que isso vale, porque mesmo eu que acho que ando bastante pela região, eu não conhecia o projeto de vocês, o projeto já tinha quase 10 anos, eu já tinha 2019, quando eu conheci, o projeto já tinha 7 anos, 6, 7 anos, e aí, eu estava com o Maurício, eu vi uma esposa do Maurício, mergulhando, poxa, Maurício, eu só mergulhei uma vez na vida, eu queria ver como é que era, vamos lá comigo, o Maurício, eu encontrei com ele no salão, nós, Fabiano Chaves também aqui, mandando, mandando parabéns, e aí o Maurício, vamos lá, marcamos o sábado, eu fui seguindo ele, e eu fiquei muito, eu fiquei muito impressionado, eu fiquei muito surpreendido de maneira positiva, são coisas, que, assim, apesar de eu ter participado desse processo de formação do Cafão, que a gente tinha uma ponta de orgulho, sabe, que pessoas como você, isso não é um mero elogio, sabe, tomaram a iniciativa, fizeram, com todas as adversidades, que por mais que eu me considere um cidadão baixada, o cara que é aqui da área como um todo, aquela exclamação que também tinha com a Concausa, quando a gente reestrutura com a Concausa, chegava em Brasília e entregava um ofício, e falava assim, nós somos a instituição de direitos humanos da Baixada, de quê? De onde? Sabe, com descrédito, e até eu mesmo falava assim, peraí, equipe de mergulho, de Belfort Rocha, eu mesmo, então assim, esse preconceito, esse entendimento, está tão mal educado dentro da gente, que mesmo a gente tendo uma outra visão, entendendo, conhecendo e tal, a gente não tem isso ainda, a gente encontrou lá um lugar extremamente bem estruturado, elogiar vocês, não só você, todo mundo lá que a gente conheceu, é só um adendo, ali, o Cafango, não é uma construção só minha, tem amigos ali que estão sempre me ajudando, porque ali foi feito com muito suor meu e de pessoas que chegaram para ajudar, para agregar valor, então não foi uma, não é uma conquista minha, é uma conquista do nosso grupo Cafango Verde, graças a Deus, tudo que a gente precisa ali, a gente recorre um outro, dá um jeito, a gente garimpa, a gente consegue fazer a transformação ali e cada vez melhorar, e conseguimos atingir um grande grupo já de transformação de crianças, jovens e adolescentes, e graças a Deus com o apoio de amigos, amigos, amigos. e aí a gente chega lá no espaço, eu tive uma primeira experiência, você me ofertou fazer lá, a primeira vez que eu mergulhei no tanque, o tanque aquecido, até vale uma lembrança, uma brincadeira, o meu filho, na época com o nove para dez anos de idade, mergulhou lá pela primeira vez, respirou embaixo d'água pela primeira vez lá no tanque, e aí eu não sei se o conhecimento estava ligado, e aí ele virou e falou o seguinte, você lembra disso? Poxa, que bom que pelo menos é quentinho, eu falei, é porque o William fica fazendo xixi na água toda hora, e você pensa assim, e ele pegou alguma coisa, tipo, pô, meu pai fala besteira, tudo bem, mas o William, o cara que, pô, ele corra, então assim, o tanque, a estrutura é muito legal, para além disso, William, só falar um pouco mais do projeto, na minha visão, a maneira que você, a sua metodologia, às vezes você acha, que metodologia, não, a sua forma, a sua maneira de ensinar, a gente sempre fala contigo que vocês já estão prontos, a instituição que vocês são já é pronta, a maneira de, a disciplina que você passa, muito por conta da sua educação, do seu profissional, da própria marinha, mas é muito legal ver aquela molecada se adequando, respeitando, sabe, não de maneira penosa, mas sentindo parte de algo, que é muito legal, sabe, a gente trabalha muito, muito espírito de corpo dela, é sentir orgulho em ser cafango verde, a gente dá isso, uma vez cafango verde, sempre cafango verde, então esse espírito de corpo, esse fazer o bem, respeitar o meio ambiente, mergulhador nunca mergulha só, mergulhador sempre ajuda o outro, então esse tipo de coisa, a gente embute na crença, no jovem, no adolescente aqui, abrindo a mente dele para outro mundo, outra coisa que eles podem alcançar, basta, depende exclusivamente deles, a gente dá oportunidade dessa visão, desse outro mundo para eles. E só para destacar também as atividades que eu participei com vocês, eu sei que tem várias outras, mas, por exemplo, às vezes nós estivemos na Praia Vermelha que foi feito limpeza lá com a molecada, tivemos um que eu achei belíssimo, a última que nós fomos, inclusive, de limpeza, que é no dia, é dia internacional de limpeza dos mares, tem um tema em inglês para isso, que estava o pessoal da marinha lá também, que você encontrou, acho que tinha um almirante, não é isso? Tinha um almirante da marinha, você se identificou e juntou a molecada com o pessoal da marinha, a gente tem várias fotos disso, foi belíssimo aquilo ali, acho que foi tão bom, tanto para a garotada do Cafango, alguns dentam garotos assim, mas, e também legal para o pessoal da marinha, eu vi que as fotos, foi uma coisa muito... E não foi uma coisa combinada, o dia... Foi muito legal aquilo ali. O almirante me reconheceu da marinha, veio falar comigo, eu falei, meu grupo está aqui, a gente vai fazer a mesma atividade, ele falou, vamos fazer todo mundo junto, aí houve aquela... Muito legal, muito legal. sincronia, aquela simbiose, que foi muito show de bola, o evento também show de bola, a gente de vez em quando faz essa atividade, tá? E a gente está, agora, Deus quiser, vamos tentar ampliar mais aqui, mais vezes na Baixada, fazer essa conscientização com a população da Baixada, com as nossas áreas turísticas aqui, nossos rios, nossas lagoas, o que tiver. As cachoeiras, as nossas cachoeiras. As cachoeiras criadas, conscientizar sobre essa parte ambiental, que eu acho muito importante para a galera. E sempre dando o exemplo, bom exemplo. E também trouxe o Passeios que o Cafango promove, para quem não conhece o Cafango, vai ver a sala, está vendo a live, vai ver as gravações depois. Periodicamente, o Cafango, o grupo, promove passeios, eu posso dizer alguns que eu fui, estive na Ilha Grande, mais de uma vez, estive nas Ilhas Cagarras, nas Ilhas Tijucas, e o que é muito legal, eu posso dividir aqui, que é um passeio muito agradável, também pelas pessoas, não só pelo mergulho, é um ambiente familiar, de cooperação, de troca, de respeito, é um passeio muito legal, que a gente queria deixar aberto, havendo oportunidade, mesmo que a pessoa não queira mergulhar, o ideal é que mergulhe, que conheça, mas vale muito a pena participar disso. E a gente queria falar um pouquinho também, eu acho que é uma pontinha de contribuição que a gente deu, quando a gente levou, propôs, naquele rapel lá em Jaceruba, lá na ponte de Jaceruba, e aí, também teve um que acabei não indo, um rapel, eu estava adoentado, no período, foi no Pico da Coragem, em Japeri, então, para quem está escutando a gente aqui, ou vai estar mais tarde, a gente tem conversado com o William, para ampliar essas relações, essas ações aqui na Bastola Fluminense, reconhecendo, reconhecendo esses tantos locais, bonitos, vale a pena serem conhecidos, e valorizados, pelo amor de Deus, alguém vai lá em Jaceruba, por exemplo, que eu vou muito lá, estive lá com o William, a água sai limpinha, ali da reserva biológica, a água transparente, a água que a gente bebe, é captação direta da sociedade, não suja, pelo amor de Deus, aquilo ali é um patrimônio, para a gente, fantástico, mesma coisa em Xerém, as minhas águas saem ali, da reserva biológica de Tinguá, que é um patrimônio da humanidade, reconhecido pelo Nesco, que nós temos aqui, que pega aqui Caxias, pega Japeri, Nova Iguaçu, Petrópolis, então, são todas as áreas que a gente valoriza, a gente teve também, na Serra do Vulcão, na pedra da... da Contenda, pedra da Contenda também, um visual fantástico, e a limpeza ali da trilha, da área da Pedra da Contenda, toda a parte ambiental e ecológica, nós fizemos ali, sustentável. Então, deixo aqui um convite para todo mundo, que isso não está distante da gente, todo mundo se vê assim, ah, você está fazendo mergulho, é coisa de rico, falei, pô, se soubesse que às vezes a gente vai com meio tanque de gás, lá para o mergulho, não é uma coisa de rico, o custo que às vezes o pessoal do Carfongo pede para apoiar, é uma coisa extremamente acessível, sabe, você contribui com o projeto, quando você ajuda nos passeios, então, muito importante isso, frisar bem isso. William, o que tem de ideia aí, para a volta do Carfongo agora, nesse período pós-pandemia, que está começando a dar uma aliviada, não é bem pós, não, mas a gente vai começar a sair disso, pessoas que estão sendo vacinadas. Vamos lá, queria fazer um adendo, só relembrando a galera, que o projeto Carfongo Verde é totalmente custeado pelas nossas atividades, nós não temos apoio de nenhuma instituição, não, nós somos nós, nós mesmo, fazendo atividade, criando eco passeios, fazendo mergulho, rapel, abrindo para o pessoal de fora, para que eles possam adentrar nesse meio também, e ajudar a gente com alguma coisa, com alguma contribuição, participando das atividades, já está nos ajudando a tocar o projeto, levando conhecimento, cultura e educação para uma molecada que não tinha fácil acesso a isso, tá ok? Então, vamos lá, na próxima quinta-feira, daqui a uma semana, dia 8, nós vamos fazer um café, um café cultural, no qual vamos, dar início à nossa próxima turma dos Cafangos, tá ok? Que vai ser a turma João Cândido, né? Sim, com certeza, vamos abrir essa nova turma aí, inclusive já estou selecionando a molecada aí, e eu estou adendo, muito importante, o Cafango não tem restrição, qualquer garoto que seja menor de 18 anos, a partir dos 9 anos, pode participar do nosso projeto, tá ok? então, não tem, e chegando lá, que a gente começa a fazer a formação dele, pelo menos a nossa parte de educação, que a gente possa ajudar, contribuir com informação, a gente vai passar para eles, então, próxima quinta, o café cultural que a gente vai exercer, final de semana agora, nós já temos mergulhos, já programado, domingo agora, temos mergulhos aqui na Ilha Duas Irmães, é, no outro final de semana, acredito que a gente vai fazer uma escalada no Pão de Açúcar, com a trilha também naquela parte mais baixa do Pão de Açúcar, ou faremos um mergulho também de qualificação do pessoal, e temos várias atividades aí, no qual posteriormente eu vou lançar para o pessoal a nossa agenda. Então, assim, só para a gente, vai ter o café cultural, que a gente está fazendo junto com o Cafango, com o Carlos Cafango, a gente chama Café no Pão, só para destacar um detalhe, na nossa conversa com o William, a gente propôs que essa turma nova tivesse o nome de Mariano João Cândido, o Almirante Negro, por conta do João Cândido, ele ser, apesar de ele ser do sul do país, de Cruzilhada do Sul, ele se radicou na Baixada Fluminense. É uma revolta da Chibata. É, foi de São João de Beretir. A revolta da Chibata aconteceu aqui, ele foi um homem negro que era lá Praça da Marinha, e que a Marinha e as praças eram tratadas quase como ainda com maus... Com escravos. Com escravos, com risquice da escravidão, com maus tratos, com péssima alimentação, e a revolta se deu exatamente para que teve dignidade. e ele sofreu muito, ele... Perseguiu. Perseguiu a vida inteira, e aí tem um espetáculo da Cia Serg, lá do Baião, do nosso companheiro Baião, lá de São João de Meritir, que conta essa história. Está no YouTube, se você pesquisar no portal C3 da Concausa, vocês vão ver lá que, nas várias matérias que a gente fala do João Cândido, aparece essa peça. E uma coisa, nós estamos envolvidos nos vários movimentos que tem para criar o Museu do João Cândido de São João de Meritir. Nós já participamos há pouco tempo do processo de reconhecimento, através da Assembleia Legislativa do Rio, do João Cândido como herói do Estado do Rio de Janeiro. Então, já foi... já foi... entrou no livro de heróis do Estado. Agora, há pouco tempo, foi aprovada uma lei também que obriga as escolas particulares e públicas a contar a história do João Cândido. É, isso aí eu acho uma falha nossa, da nossa sociedade, não contar tanto histórico. Não contar a história do João Cândido. Tu vai ter que dizer que um negão pegou um coraçado, comandou e atirou contra a República. Entendeu? Você sabe... Vamos deixar o pessoal pesquisar para aprender mais sobre isso aí. e eu vou divulgar muito essa história dele junto com os cafangos aqui. Eu acho que é uma causa nova. É propôs essa discussão com a molecada que é o seu igual, né? É uma pessoa que... com a nossa cara. Então, a gente propôs isso daí. É, um cara de origem humilde e tal, mas com uma altivez, né? Ele podia não ser uma pessoa de uma formação intelectual, mas era uma pessoa com extremo conteúdo. Eu conheci o filho dele, o seu Candim. Uma pessoa de uma altivez, de uma dignidade. né? Tanto que entrou para a história apesar de toda a diversidade. William, só para a gente ir encerrando aí para... Fala de novo, primeiro, antes que a gente esqueça. Endereço, contato e as agendas. Tá. Vamos lá. Rua Barauna 43A. A rua em frente ao Hospital Municipal de Belfor Roxo ali. É a nossa localização ali do Cafango Verde. Nosso projeto social e nossa escola de mergulho e aventuras, tá? Nossa ecoatividade são feitas ali. Tá ok? Pode seguir a gente... É... Perdão, pode falar. Pode seguir a gente pelo Cafango Verde oficial, tá? Facebook, página no Facebook, Instagram também, Cafango Verde oficial. Pode ver nossas atividades lá. É... WhatsApp, 964528648, fala diretamente comigo, 964528648, fala diretamente comigo, tá? O pessoal quer fazer, participar das nossas atividades, fazer curso de mergulho, participar das nossas aventuras, ajudar o projeto, participar com o projeto, colocar a molecada no caminho correto, pode entrar em contato com a gente aí, tá ok? Então, aquela rua em frente ao Hospital Municipal, rua Baiauna aqui, 43A. O pessoal que tá mandando mensagem aqui, tem a Gabriela Brandão que já falou, é... Fabiano Chaves, parabéns amigos pelo seu excelente projeto, Edilson Robaina, Edilson Robaina, Adriano, vocês estão com parabéns, é... Leila Cis, mergulhar, é conhecer um planeta dentro do planeta, Leila Cis, Cafango, Melhor Escola, Bruno Macena, mandando boa noite pra gente, é... Maurício, Maurício de Merlo, nosso Maurício do Salão, Maurício, eu tô cortando o cabelo aí, tá, cara? Maurício, fecha mesmo. Esse vídeo, esse vídeo depois, vai entender nada. É... Eu tinha medo de... O enorme de nadar no mar. No dia que eu fiz a minha qualificação, eu fiz o primeiro... O primeiro nado no mar. Ele tá dizendo aqui que não nadava no mar, cara, fez na qualificação. Caramba! A qualificação dele foi lá na... Praia Vermelha, né? Praia Vermelha. Praia Vermelha, né? É... Pô, logo ali... É... O... Eu vou dizer, pô, ali o seguinte, eu mergulhei em Angra com o pessoal do Cafango, de boa, tranquilo, visibilidade e tal. Aí quando eu fui mergulhar na Praia Vermelha, que a visibilidade é reduzida, aí bateu aquele... Cagaço! Não tem outro... Eu... Opa! Aí... Aí o nosso amigo Luizinho, Luizinho também, que eu ajudo na instituição. Vamos lá, Cafango! O Mário é nosso amigo, vamos lá devagarzinho. Entra em pânico não. Não, deixa ele amarelar. E aí a gente conseguiu fazer o... Mergulho na Praia Vermelha, porque... A pessoa que vai mergulhar, alguns locais têm uma visibilidade maior e menor, né? Também depende da posição climática. Isso tudo você vai aprender fazendo lá os cursos do Cafango, que em breve nós vamos estar divulgando. Além das atividades, também há grades de cursos, tanto para a garotada, para os meninos e meninas. Meninas também, tá, gente? Muitas meninas participam lá do Cafango. E também os cursos livres que o Cafango faz com as pessoas que querem participar, e que esses cursos ajudam também a manter o espaço e a estrutura. Então, quem quiser contribuir, além de poder contribuir diretamente com o Cafango, pode indicar pessoas para realizar os cursos lá. E o William, o pessoal, o Luizinho, tem o maior prazer de dar a instituição. É muito legal e é muito acessível o recurso. Entendeu? Qualquer um da gente aqui pode falar. E o curso que a gente ministra é recreacional te habilita a fazer mergulhos internacionais. Sua certificação é válida internacionalmente. É pela PAD. Tá ok? É a melhor certificadora, ou a mais respeitada certificadora de mergulho a nível mundial. Isso aí. William, muito obrigado. Todo carinho do mundo. No domingo nós vamos estar juntos. Aí eu falo sempre, dá um beijo no Cafanguinho, que está aí chorando. Eu vi o quadro dele aqui, ele está perturbando. Ele está há quantos meses? Está com um ano já. Fez um ano agora. Fez um ano. Fez um ano, né? Está com um ano já. O tempo passa. O tempo passa. Dá um beijo para a senhora Cafango. Para a senhora Cafango também. E, gente, muito obrigado. A gente está encerrando aqui mais essa conversa. Nós pretendemos fazer bastante. Eu resisti muito, William, a fazer esse tipo de conversa, mas a gente percebeu, para você ver, a sua história do voo, por exemplo, a coisa que a gente falou lá. Hoje aqui você tem, em média, a gente tem aí de 400 a 800 pessoas que veem os vídeos, né? Fora o que vem depois. Então é bem legal. A gente está dividindo nesse meio eletrônico. Que a gente que é do século passado ainda resiste ainda, mas é o que tem e que chega muito longe. Então, William, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus, cara. E obrigado por tudo mesmo. Tá bom? E um abraço a todos que estão nos assistindo aí, viu? E obrigado. Vamos remar junto aí para a gente conseguir quebrar paradigmas. Fazer o bem causando o bem. Cafango Verde é com causa. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Até.